Ó, o Gabriel Oliveira, ele pede assim, ó, ele quer saber a diferença de álcool para enol e fenol. Muito legal, Gabriel. Bem, primeiro, vamos pensar em álcool, vamos mudar de página, Gabriel. Olha só, Gabriel isso aqui, tá, gente? E aí também a dúvida de muita gente, o álcool é o seguinte, o álcool é aquela função conhecida quando você tem o grupamento OH, a hidroxila, que alguns autores, Gabriel, chamam de oxidrila, tá? Ligada a carbono saturado. E o bacana disso, Gabriel, que eu acho legal, carbono sati, saturado. E o que eu acho maneiro disso, Gabriel, que o álcool é quando você tem a hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, é um carbono que tem só ligação simples, né? Então vai ser um álcool, Gabriel, toda vez que você tiver um carbono com ligação simples e o OH ligado a ele, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, é um álcool, tá bom? Ou então você podia ter uma cadeia maior, ó, isso aqui é um álcool, bacana. Agora, mas, ei, e o enol? O que é um enol? Maneiro, Gabriel, a gente pensar no seguinte, ó, en vem de quê? En quer dizer dupla, né? Alceno, quer dizer ligação dupla. E ol quer dizer o quê? Hidroxila, OH. Foi? Até a hidroxila já vai falar, né? Ridículo isso. Que merda. Então, gente, ó, a dupla ligada no OH. Isso aqui é o enol. Então, por exemplo, isso aqui é um álcool. Se você tivesse isso, Gabriel, ó, e aqui tivesse uma dupla, e o OH tivesse aqui, OH ligada a carbono com ligação dupla, isso aqui é um enol. Beleza? Agora, veja bem, Gabriel, se eu tivesse isso, olha que louco, tem o OH aqui. E até tem uma dupla, mas o OH não está no carbono da dupla, isso aqui ainda é o quê? Álcool, né? Porque o OH está ligado a um carbono saturado, ou seja, só com ligação simples. Foi? Eu botei aqui carbono saturado. Beleza? Então, o álcool, olha só, o OH está ligado a um carbono que só tem simples. Isso aqui é um álcool insaturado, entendeu, Gabriel? Mas é álcool, tá? Já aqui, isso aqui não é álcool, porque o OH está ligado a um carbono que tem dupla. Isso aqui é um enol. E a última pergunta do Gabriel, né, na comparação, é o que é fenol. Fenol é sempre, repara que o nome, ó, fenol vem de fenil mais ol, né, ó. Então, o fenil é esse cara, Gabriel, ó. Fenil é esse radical. Foi? Então, o fenol acontece, ó, o que é dizer OH. E fenil é esse cara. Então, o fenol nada mais é do que isso aqui, ó, Gabriel. Tu tem o anel aromático, tem que ser aromático, e o OH aqui. Que eu te peço que tome cuidado, e sobretudo em alguns vestibulares do Brasil, como UFIPA, Universidade Federal do Pará, que eu tive lá há pouco tempo, né. O cara está jogando a seguinte ideia. É assim, Gabriel, quer ver, ó, ele bota um anel aromático. Aí ele bota uma cadeia aqui, que tem OH aqui. Repara isso, ó. Por quê, Gabriel? Porque o OH não está ligado diretamente ao anel. Para ser fenol, o OH fica ligado direto no anel aromático, no benzeno, tá, gente, ó. No anel aromático. Então, aqui, toma cuidado, porque isso aqui é um álcool. Bota na tela para mim, por favor, para eu mostrar para eles. Ó, isso aqui é um álcool, tá vendo, ó. Porque o OH não está no anel. Um outro cuidado que você tem que ter, Gabriel, é o seguinte. É, se o cara não for aromático. Por exemplo, isso aqui é um ciclohexano. Não tem aquele esquema de duplas conjugadas. Não tem dupla aqui, 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 tá vendo? Então, isso aqui é um cicloalcano. Se eu botar OH aqui, isso aqui também é um álcool. Gabriel, vê se está ligado nisso, ó. Cadeia só com ligação simples. Álcool carbono ligado a OH ligado a carbono saturado. E aqui, ó. Aqui, cadê o fenol? OH ligado a carbono aromático. E pode ser assim, ou você pode botar aquela bolinha aqui no meio, né, Gabriel? Beleza? E essa, então, é a diferença, gente, do álcool, álcool, OH ligado a carbono saturado. Enol, OH ligado a dupla, carbono com dupla. E fenol, OH ligado a carbono aromático. Tranquilo, né, Gabriel? De onde que tu é que tu não falou?